Como a nossa colega me apresentou, eu sou diretor de compras da Pfizer e também professor aqui tanto do MBA quanto da capacitação da Live nos cursos de compras e supply chain. Então eu vou trazer um pouco de percepção, o que eu estou falando aqui, o que eu vou apresentar para vocês é muito mais percepções, algumas iniciativas que foram feitas na Pfizer, mas eu não vou fazer uma apresentação sobre a Pfizer, eu vou fazer uma apresentação sobre o momento, sobre reflexões que eu tive ou da minha experiência ou de colegas, então eu quero trazer uma perspectiva não a ver com a Pfizer e sim com o que a gente está vivendo nesse momento. Então quando me fizeram essa pergunta, Edu, como que as pessoas estão mais engajadas e produtivas ou estão mais sobrecarregadas e estressadas na sua equipe ou em geral? Como as pessoas estão se sentindo? Puxa, eu digo que essa apresentação foi uma das mais difíceis para serem feitas porque eu acho que depois que eu fiz e avaliei tudo aqui, eu não consigo te dizer, eu acho que as pessoas estão mais engajadas, estão mais produtivas, mas também estão mais sobrecarregadas e também estão mais estressadas, né? Eu acho que é tudo, tudo muito hoje em dia, né? Então vamos para essa reflexão, né? Então eu tentei ver um pouco de, bom, quais são os impactos psicológicos da pandemia, né? Porque a gente não pode deixar, eu acho que essa foto, ela representa muito para mim, para mim a apresentação podia ser só isso. Eu vejo isso muito, né? De saúde mental um ano após o Covid, né? As pessoas, quando você, está todo mundo muito firme, muito trabalhando, todo mundo trabalhando, se conectando, fazendo suas reuniões, tomando suas decisões, mas basta você fazer meia pergunta aí, como você está se sentindo, pronto. Aí a pessoa, ela traz uma carga muito pesada de, ela precisa falar, ela quer falar, ela quer se colocar de como que está a saúde mental dela, né? Então eu tentei ver um pouco de quais são, aqui parece ter um pouco de texto demais, mas não se preocupe com isso, a gente vai conversando, ok? A ideia é a gente bater um papo mesmo. Então aqui eu tentei ver quais são os impactos, né? Da pandemia em fases, em várias fases psicológicas distintas. Eu sou engenheiro, não sou psicólogo, tá? Para deixar bem claro, né? Então eu fui pesquisar, né? E os psicólogos dividem isso, né? Em cinco fases, ou estão dividindo, né? Então a primeira fase que eles enxergam, e isso, nesse decorrer desse um ano, as fases foram mudando, né? Então a primeira fase, né? Ela é marcada por uma ansiedade surpresa, primeiro, né? O sentimento de impotência, a preocupação com o futuro, como que eu vou sustentar minha família se eu perder o trabalho, o agravamento do quadro de transtornos mentais, nunca foi vendido tanto calmante e produtos, também medicamentos, para redução de ansiedade, né? Aumentou muito, quase 25%, a quantidade de produtos vendidos, né? Nessa categoria. Aí a fase dois, ela veio a sensação de incerteza associada a uma profunda angústia, né? Quando a gente percebeu que isso ia ser um pouco mais do que só 15 dias, porque eu lembro super bem que no dia 16 de março do ano passado, falaram para a gente, ó, vamos ficar em casa por 15 dias, para a gente ver como que vai ficar, é só um afastamento temporário, para a gente ir vendo como que vai ficando a pandemia, a gente daqui a 15 dias vai e vai revendo, e esse revendo se tornou hoje já 13 meses, 14 meses que estamos nessa história, né? Então a convivência, aí, o que que voltou acontecendo? Voltou, não, começou a convivência forçada, né, com a família, a gente já tinha uma convivência com a família, mas eram assim, saia de manhã, às vezes eu não via minha família, na parte da tarde, quando você chegava em casa, um estava chegando, um estava saindo, pá, então, mudou uma dinâmica da casa que a gente não tinha, uma convivência forçada com a família, não estou falando que é ruim, é simplesmente, ela foi forçada, né, e o prolongamento do isolamento social intensificou a tensão, e aí começou a violência doméstica, né, e muitos casos de pânico, né, ou de síndrome de pânico, né. Fase 3, né, vem uma saturação e agravamento de transtornos mentais que exigem encaminhamento a tratamento de longa duração. Então a gente começou a ver várias pessoas indo para fazer terapia, para começar a se entender melhor, porque começaram quadros de depressão, sentimentos de raiva, né, pânico, foram relatados com muita frequência, né, e teve, foi observado um boom também, né, de uso de álcool, de drogas, pensamentos suicidas, e a desordem psíquica se agrava, assim com os relatos violentos dentro de casa, porque é um, é assim, né, que a gente, eu acho que assim, não é que a esposa não escute, mas é importante a gente pensar que o casamento, a instituição do casamento, ela não foi feita para 24 por 7, né, você, é muito bacana você ter uma relação, mas viver 24 por 7 com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, é uma dinâmica totalmente diferente do que a gente estava acostumado, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente, onde eu moro e a gente tem uma dinâmica, a casa é quase um lugar para se comer e dormir, só. Então a hora que você tem uma convivência onde todos os dias são iguais, não tem mais separação entre sábado e domingo, todo dia igual, gera muita coisa que a gente não está acostumado, né. Então fase 4, aí já começa, depois que você já percebeu tudo isso, você começa a ter uma evolução psíquica, muda um pouco de rumo, né. Vem a descompressão associada à esperança, né, que porque começaram a falar das vacinas, das curvas que estavam reduzindo, então trazida pela flexibilidade social do possível desenvolvimento de uma vacina, aos poucos o medo provocado pela situação forçada de aglomeração dentro de transportes públicos, convêncios sociais, dos locais de trabalho, é substituído por um processo psíquico de negação. Acho que vai ficar tudo bem, não é tão grave assim, aí a gente já começa a ver, começou a ver gente na praia, já abusando um pouco mais, começa a ver as pessoas querendo sair, indo em parque, não sei o que, e começa já conversas mais de, com pouca referência ao Covid, sim, mas de como nós vamos sair disso, né. E aí vem a fase 5, né, que é, que o que acontece, envolve o trabalho sobre o trauma e sobre o luto bom elaborado, porque muita gente perdeu muitos familiares, não é pouco perder hoje no Brasil, Brasil, em média, né, vamos falar, 3 mil pessoas por dia, né, a gente tá falando de um World Trade Center por dia, nós estamos falando de 10 aviões caindo todos os dias, é como se a gente ligasse o Jornal Nacional todo dia e o William Bonner falasse, ó, hoje caíram 10 aviões e morreram 3 mil pessoas, amanhã ainda se liga de novo e fala, caíram novamente mais 10 aviões. Então é assim, quando cai um avião e morre 50 pessoas para o Brasil e a gente fica vendo por uma semana o Jornal Nacional explicando o que aconteceu, vendo as famílias, nós estamos com 3 mil mortes todo dia e a gente tá quase anestesiado. Então isso também envolve uma outra fase, né, e isso traz o que, né, traz uma, o fato, né, que ainda não conhecemos os contornos finais da batalha com o Covid, a gente não acabou isso, nós estamos no meio da pandemia, né, mas é incontestável que a saúde mental tenha entrado no radar de nossas prioridades e é assim que ela deve ser tratada pelas empresas, pelo governo, pela sociedade. Quer dizer, é uma coisa a ser conversada, a ser tratada, porque a fase psíquica ou os problemas da fase, principalmente agora, quando a gente vê uma extensão e uma, eu diria, quase uma falta de perspectiva de como que vai ficar a isso, vai se agravando esse quadro, né, então a gente vive momentos, e eu não, de novo, né, eu sou engenheiro, sou psicólogo, mas o que eu vejo é a gente voltar para algumas fases, então eu entro que a gente vai, acaba entrando em alguns ciclos aqui, né, a gente volta, por exemplo, para a fase 2, com a sensação de incerteza, associada à angústia, porque, bom, e agora, quando acaba? Puxa, a vacina tá vindo, mas não tá vindo, então tem muito disso, né. E aí, quais são os motivos? Eu tô tentando estudar todos, né, o qual, o que é o, porque a gente tá falando, se as pessoas estão mais estressadas, o que que gera o estresse pra gente, né? Então, primeira coisa que gera o estresse pra gente é o medo da infecção, medo de morrer, né, as pessoas sentem um temor sobre a própria saúde, de, né, de se infectar, né, e de pessoas com sentimento de culpa também, porque ela pode estar, ela pode ter só sintomas, mas ela pode passar para a mãe dela, pode passar para uma pessoa mais velha, pode passar para uma pessoa e essa pessoa morrer, e ela é a culpada, né, eu vi, eu não sei se vocês lembram agora que morreu aquela artista, não lembro agora o nome dela, mas morreu uma artista que já tinha uns 80 e poucos anos, e ela falava claramente, a filha, né, falava claramente, falava, ela pegou do meu primo que veio visitar minha mãe, então, pô, a culpa desse primo, né, puxa, ele passou doença pra tia e a tia morreu, e isso acontece, né, muitos casos. Aí, outro motivo que gera o estresse é a frustração e o tédio, né, então, a gente tá com confinamento, perdemos a rotina habitual, a redução das atividades sociais, os contatos físicos com as pessoas, a sensação angustiante de isolamento do resto do mundo, né, isso é muito ruim. Aí, outra coisa que gera o estresse é a informação inadequada, né, é o famoso fake news, né, a gente começa a receber informações distorcidas que vêm de todo lado, e a gente, e falta muita clareza, muita informação do que que é o certo, do que que é errado, e aí, com isso, você começa a gerar pensamentos mais negativos, né, porque a nossa mente, ela vai traindo a gente, vai trazendo pensamentos negativos. E a gente não pode esquecer que tem um lado financeiro, né, pessoal? A gente percebe que tem uma perda financeira, pra muitas pessoas estão perdendo, né, o emprego, tem possibilidade de trabalhar, ela tem uma empresa, tem um restaurante, tem um comércio, teve que fechar, então isso começa a gerar um agravamento muito grande, né, porque você começa a perceber que você fala, puxa, e aí, como que eu vou viver? Por quanto tempo vai durar isso? Por quanto tempo minha loja vai ficar fechada? Meu restaurante vai ficar fechado? E aí você começa a ter um problema socioeconômico, né, que tá conectado com isso, e isso vai gerando o quê? Vai gerando raiva, vai gerando ansiedade. E esse estresse causa o quê, né? Causa um esgotamento, causa exaustão, causa uma crise de irritabilidade, cansaço, a gente tá muito cansado mesmo, estando o dia inteiro parado. Isso o que que é? É o estresse que vai gerando na nossa cabeça, o estresse dessas situações que eu descrevi aqui, ele vai gerando esse cansaço, então a gente tá com um cansaço excessivo, e não porque a gente fez uma atividade física, mas sim um cansaço emocional, que a gente não tava acostumado, né? Aí quando eu vou ver o motivo da sobrecarga na quarentena, né, pô, como, por que que as pessoas estão sobrecarregadas? E eu acho que essas duas fotos, elas trazem muito isso, a gente tem visto isso muito. Aqui eu trouxe exemplo de duas mulheres que estão com seus filhos e ao mesmo tempo trabalhando, né? Mas a questão não é só essa, né? Eu vejo, eu tenho colegas que trabalham comigo, que tem filho de seis meses, e outro dia a gente tava fazendo uma reunião, e ele não tava com a empregada, não tinha empregada, porque a empregada tá em casa, babando, então a esposa tava cuidando de um filho, que tem acho que dois, três anos, e ele tava com um nenê de seis meses assistindo a reunião. Eu falei, fica tranquilo, cara, vai, pode seguir a reunião, porque a criança tava chorando e só parava de chorar no colo dele. Então ele teve que assistir a reunião, né, participar da reunião, e a gente trabalha sempre com câmera aberta, pra que a gente tenha um contato visual melhor e que a gente consiga interagir de alguma forma, e ele tava com o nenê, exatamente com essa foto dessa moça com o nenê. Então isso me remeteu a isso de falar, poxa, isso gera uma sobrecarga, isso gera um estresse emocional, uma sobrecarga de caramba, né? Eu não tô aqui 100%, então isso gera sobrecarga, né? Obviamente que fica muito claro que a sobrecarga, ela está muito maior para as pessoas que são responsáveis por crianças, e aqui não tô falando se é a mulher ou se é o homem, são as pessoas que têm essa responsabilidade adicional de cuidar da casa, de fazer as suas compras, de cuidar da criança, de homeschooling, eu tenho outro, um gerente que eu tenho lá na minha equipe, que ele tem um filho que estão fazendo homeschooling, então ele tem que parar um pouco a reunião pra ajudar, porque o garoto tem seis anos e pede ajuda na hora da aula, então é uma loucura, eu diria que é uma loucura o que a gente tá vivendo nas casas, porque as crianças estão em casa tendo aula, você não tem mais o serviço que a gente, a grande maioria das pessoas, tenham de uma babá ou de uma empregada que trabalhava com a gente, não sei o quê, então tem um monte de coisa que a gente não fazia, de limpar banheiro, de lavar a louça, de passar um aspirador na casa, ao mesmo tempo tem que participar da reunião, é uma loucura, né? Eu acho que é uma loucura essa sobrecarga que todo mundo tá vivendo, e a gente tá vendo isso claramente, né? Mas aqui não tô trazendo que o homem, né, tá mais engajado durante a quarentena, é simplesmente uma foto de falar como que é o engajamento, e aqui um pouco, né, eu trago aqui um pouco de reflexão de como que a gente faz, né, porque fala, um dos temas era de engajamento, né, as pessoas estão engajadas, estão mais engajadas, eu acho que elas estão mais engajadas, né, porque elas estão preocupadas também, né? Então eu trouxe aqui um pouco algumas dicas de como a gente mantém, né, e como a gente vem mantendo, né, a equipe engajada, então a gente faz um reconhecimento de pares online, né, o que que é isso, né? É assim, a gente cria uma prática na qual os colaboradores entregam cards, né, cartões aos colegas com uma mensagem personalizada para reconhecer algumas atitudes relacionadas ao valor da empresa. Então a gente, você pode, é como se você mandasse mensagens para as pessoas e essas pessoas recebem, é um carinho, vamos dizer assim, é uma mensagem, é um carinho que a pessoa recebe de falar, poxa, gostei da forma que você trabalhou, de você fez a sua apresentação hoje, porque, poxa, me remeteu à parte de confiança, ou então de diversidade, que é um valor da empresa, então, poxa, que bacana. Então com isso a gente vai criando esses reconhecimentos, né, dos nossos colegas de uma forma online, né? Rodas de conversa, né, então uma das coisas que eu recomendo muito é promover os encontros online, né? Acho que muita gente vem fazendo isso, mas eu reenforço de fazer conversas, e muitas vezes conversas que não são de trabalho, ou se é de trabalho, se é de trabalho, né, a gente pode fazer de uma forma mais contraída, às vezes falar para as pessoas, ó, pega um, vai tomar um cálice de vinho, uma cerveja, vamos bater um papo, vamos bater um papo aqui para a gente trocar uma ideia e entender um pouco como vocês estão se sentindo, então é um pouco para a gente trazer, humanizar um pouco mais essas conversas, né? Aí essas, outra coisa que a gente faz entregar já é só as pílulas de conhecimento, né, que é compartilhar conteúdo fora do mundo corporativo, então traga dicas, por exemplo, de cursos online, coisas gratuitas que você viu, atividades que você pode fazer com o seu filho, ou então alguns vídeos que sejam legais para você traduzir, para você, né, dividir com os colegas. Outra coisa são os nossos valores traduzidos em conteúdo, né, então você pegar alguns valores da empresa e você sugerir livros, vídeos, leituras, filmes que a pessoa possa ver na televisão, então, sei lá, nós queremos colocar de somos um time só, então, poxa, pega esse filme, vai ver com as crianças, esse é a fuga das galinhas, porque tem uma coisa que associa, sei lá, é bacana, tem umas coisas que dão para fazer, né? Atividades off work, que a gente chama, né, acho que é bacana isso de você realizar, por exemplo, você falar, pessoal, toda sexta-feira vamos fazer um café da manhã, então todo mundo traz, liga o vídeo e vamos tomar café da manhã junto, que era uma prática que a gente fazia quando a gente estava no escritório. Ou então, se você tem uma prática de happy hour, continue fazendo os happy hours, vai, faz sexta-feira, o dia que você quiser, mas não só simplesmente ficar falando piadinha e beber, faz alguma coisa, faz um stop, aquele jogo na stop, stop online, tenta pensar em algum tipo de jogo. Uma coisa legal que a gente está criando também é fazer aula, por exemplo, de yoga. Pega sexta-feira de manhã, a gente faz uma aula de yoga junta, quem quiser, tem um professor contratado pela empresa, ele dá uma aula de yoga para as pessoas se movimentarem, para ter uma coisa diferente, pode ser bacana também. Datas comemorativas, né? Acho que é importante tentar fazer alguma coisa, por exemplo, o dia das mães, o dia das crianças, você propiciar, por exemplo, o aniversário da pessoa, o day off, a pessoa não precisar se conectar, trazer um pouco mais de, poxa, foi o aniversário da minha filha, pô, me mostra aí as fotos, tenta passar alguma coisa. Isso vai trazendo o quê, né? Tudo isso, se vocês perceberem, ele está trazendo o quê? Humanidade, ele está trazendo conexão, trazer o que as pessoas sentem confortáveis, cômodas, e também participam, elas se sentem parte do todo, elas fazem parte de alguma coisa. Não é porque ela está na casa dela que ela não faz parte de uma equipe, que ela não faz parte de um time, ela faz parte de uma coisa maior. Então, quando a pessoa percebe que ela está fazendo parte de uma equipe, ela continua o engajamento dela, ela vai fazer por aquilo, e vai criar, vai conhecer um pouco mais as pessoas. E aqui ações solidárias, né, que sempre é legal, da medida do possível, de tentar, mesmo online, arrecadar alimentos, tentar mandar para alguma instituição. Acho que isso também gera um engajamento bacana entre as pessoas. E aqui um pouco de dica, né, acho que cada um tem um pouco de dica, eu estou trazendo só um pouco de como a gente manter a produtividade, né, porque no fim também era isso, engajados, produtivos, como que as pessoas podem ser mais produtivas durante a quarentena. Então, importante, né, cria uma rotina, meu, tem horário para acordar, tomar seu café, tomar seu banho, trabalhar. Tente conversar com seus familiares, né, explicar um pouco como é a tua rotina, porque eles não sabem. Eu não sei qual é a rotina da minha esposa, a da minha filha eu estou aprendendo na faculdade, a outra tem também que já sai para ir para trabalhar, não sei o quê. Então, que ela é veterinária, então ela tem que ir para o hospital veterinário, fazer os plantões dela. Então, entender um pouco isso, como é a dinâmica, qual é esse novo dinâmica da casa. Então, é importante para a gente conversando, vai ser bem bacana isso. Dicas de autoconhecimento, né. Dá uma observada quando que você, em casa, você produz mais. A gente não percebe muito isso no trabalho, mas quando você está em casa, quais são os seus picos de produtividade? Tenta fazer uma coisa, né, mas trabalhar nos horários, principalmente que você está mais ativo, e no momento que você está não ativo, para você fazer as suas coisas da casa, sei lá, alguma outra opção. Ocupe as crianças, né, passe tarefas ou brincadeiras para ocupá-las durante o expediente, para que elas tenham coisas para fazer enquanto você está trabalhando. Explique, no meio do possível, para o seu filho que você está trabalhando, que agora você não pode estar conversando. Então, tenta, não é fácil, eu sei disso, mas tenta fazer isso. Uma das coisas que é bacana é separar um lugar para trabalhar, né. Se for possível, né, separe uma mesa em um lugar silencioso, pode ser até na cozinha. Tente transformar esse ambiente agradável para você. Evite trabalhar sentado na cama ou no sofá. Isso, além de ferrar as suas costas, não te traz, não te remete que você está ali trabalhando. Eu gosto dessa, que é tira o pijama, né. Tente se arrumar para trabalhar. Não precisa botar gravata na interna, nem o taierzinho, mas é importante você acordar de manhã, tomar seu banho, fazer o que você gosta de fazer, e tenta se arrumar para você se sentir bem durante o dia. Acho que é legal, né. Acho que faz parte, né, a gente se sentir bem, né. Defina horário. Não é porque você está em casa que você tem que começar a trabalhar cedo e fazer hora extra. Então, começa a trabalhar às sete e vai até às dez da noite. Então, toma cuidado com isso para você não cair nessa armadilha, né. E faça pausas. Levante, faça alongamento, beba água, vá ao banheiro, é ótimo. Mas vá ao banheiro, mas é importante vocês terem essa rotina, né. Bom, e agora, pensando um pouco, o que vocês acham, né. A gente já está caminhando aqui para o final, aqui faltam oito minutos, mas estamos mais engajados, produtivos, ou mais sobrecarregados e estressados? O que vocês acham? Bom, vou trazer um pouquinho de número para vocês, tá. Para confundir um pouco mais a cabeça, né. Porque vocês sabem que hoje em dia, todo mundo está polarizado, né. Então, não existe unanimidade para nada. Então, o que eu pesquisei, fala que 33% dos brasileiros que fazem home office, se sentem mais produtivos e criativos. Então, isso quer dizer que, né, se eu fiz a conta certa, 77% não se sentem produtivos. 62% das pessoas estão mais estressadas agora em relação à rotina que viviam antes do distanciamento social. 57% dos entrevistados disseram que são mais produtivos de casa e 29% mantiveram a produtividade. Só 16% relatou trabalhar mais em casa com uma média de três a quatro horas diárias adicionais. E 27% disseram responder a e-mails tarde da noite ou muito cedo pela manhã, para demonstrar para o chefe um compromisso com o trabalho. Então, com isso, também me traz mais perguntas, né, de, puxa vida, como as pessoas estão? Então, não tem unanimidade. Não estamos falando aqui que 98% das pessoas se sentem de uma forma, 3% não se sentem assim, não. É uma média. Então, você fala de números 60, 50, né? Então, temos que, podemos considerar. Então, o que a gente está? Eu acho que aqui são duas fotos que trazem bons exemplos de produtividade ou sobrecarga. Então, será que a gente está mais produtivo ou estamos mais sobrecarregados? Ou será que estamos os dois? Será que produtividade vai... Quando a gente fala que a gente está mais produtivo, será que eu estou trazendo mais sobrecarga? Ou se eu estou... Porque eu tenho mais sobrecarga e eu estou mais produtivo? Então, acho que essa foto dessa moça, ela traz uma coisa muito interessante, que é a criança em homeschooling, ela trabalhando, ela visivelmente mostrando uma sobrecarga, um estresse, um cansaço, uma fadiga, mas ela não desiste, ela está lá trabalhando. Então, ela está sendo produtiva? Provavelmente sim, mas com sobrecarga. E a gente analisando a foto aqui do colega aqui do lado também, a mesma coisa, né? Parece produtivo, mas será que ele está sobrecarregado? Provavelmente sim. Então, eu acho que não existe uma coisa única, né? O que existe é um mix das coisas, né? É uma mistura, né? É uma mistura muito grande, né? E aí, aqui algumas dicas, não vou ficar lendo tudo aqui, mas algumas dicas, né? Para... Sobre... Para os líderes, principalmente, né? O que eu recomendo, né? Isso aqui faz parte de uma tese que eu fiz da minha pós-graduação. Então, o principal papel de liderança nessa quarentena é ficar próximo das pessoas, pessoal. A gente tem que fazer o que a gente tem que... As pessoas têm que se sentir amparadas, têm que se sentir acolhidas, escutadas. E esse é o papel da liderança nesse momento, né? É muito importante você monitorar o clima organizacional da sua empresa. Como que está isso daí, né? Como as pessoas estão se sentindo? Elas estão emocionalmente abaladas? Outro dia, eu lembro que eu comecei a fazer uma... Uma reunião com a minha equipe, né? Que eu faço toda semana. E eu senti... Eu entrei dois minutinhos atrasado, que eu fui pegar um café, sentei. E eles conversando, eles falando sobre coisas. E eu percebi que não era o momento de fazer reunião de time. De trabalho. Era hora de escutar. Aí eu comecei a entrei, comecei a bater papo com eles. Perguntei como vocês estão se sentindo. Queria entender um pouco melhor. Bom, resumindo. Nós ficamos uma hora das pessoas desabafando e conversando. E depois, quando terminamos a conversa, eu falei, pessoal, obrigado. Não, não vamos ver os temas. Não, não, hoje não. Hoje não vamos ver tema nenhum. E depois, em um ano antes que eu tive com as pessoas, voltaram e falaram, poxa Edu, obrigado. Eu estava precisando ter aquela conversa. Puxa, que legal. Obrigado que você deu a oportunidade. Fico muito feliz de poder trabalhar com você. Que você dá a oportunidade de a gente poder falar o que a gente está sentindo. A gente não tem que ser máquinas. E cada vez mais eu venho sentindo isso. Das pessoas estarem precisando falar e desabafar. Então, acho que desabafar não é trazer problema. É falar, eu estou me sentindo assim. E você dá espaço e você dá crédito para isso. Porque tem valor aquilo. Tem sentimento ali dentro. Então, é muito importante. E isso que é o papel do líder. Porque eu quero engajar a pessoa. Não, porque ela é um ser humano. Ela trabalha comigo. A gente trabalha junto. Então, esse processo que eu estou falando de liderança. Terá que ser diferente na quarentena. Ele está sendo diferente. Tem que ser. Eu acho que uma das coisas que tem que estar muito claras para a nossa equipe. É o que eu espero delas. Então, esse colega que eu dei o exemplo para vocês. Que tem um filho pequeno. Três minutos. Estou monitorando aqui o tempo. Esse tem um filho pequeno. Eu falei para ele. Eu falei, cara, faz o seguinte. Tenta trabalhar, sei lá. Três horas de manhã. Três horas da tarde. E vai se adaptando. Porque eu sei que você tem um filho. Não adianta eu falar para ele que ele tem que trabalhar dez horas por dia. Ele precisa entregar o resultado. Eu falo, eu não vou falar, não vou reclamar. Porque normalmente eu reclamo se o cara me manda e-mail no sábado, no domingo, à noite. Eu reclamo. Eu falo, pessoal, essa hora não é hora de mandar e-mail. Não sei o quê. Então, eu tento evitar que eles façam isso. Mas hoje em dia, com algumas pessoas, eu tenho falado, olha. Se preocupa com a tua entrega, cara. Não se preocupa com o horário desse trabalho. Se vai ter hora que você vai se conectar às dez da manhã. Eu não estou nem aí. Para mim, está tudo bem. O que a gente precisa entender é que eu preciso de algumas coisas que sejam entregues. Eu preciso que sejam entregues isso, isso, isso. Porque a gente se comprometeu. Se você vai fazer isso às duas da manhã, porque é o horário que o teu filho está acordado, está dormindo. E você consegue, porque você teve que dormir em outro horário. E você tem essa flexibilidade. E esse é o melhor horário para você. Puxa, bacana. Então, o que eu recomendo? Ter um diálogo contínuo. Ter uma conversa com eles. Promover esse diálogo entre a equipe para entender o que é bom para você, cara. Esse momento não é um momento comum. Não é um momento igual. A gente, então, tem que ser, nós temos que liderar nossas equipes sabendo que o momento é diferente. É mais ou menos assim. A gente estava fazendo uma viagem, dirigindo um carro. De repente, começa a chover. A gente não vai dirigir igual. A gente vai dirigir diferente. Tem que ter, você tem que entender que o momento mudou. E tem que entender que você tem que ter essa flexibilidade para lidar de uma forma diferente com essa situação. E eu acho que é muito importante você demonstrar os seus sentimentos como líder. E falar, pessoal, hoje eu estou triste, meu. Hoje eu estou triste, perdi minha sogra. Hoje eu estou triste porque, puxa, havia um monte de gente que me afetou. Me veio um monte de gente morrendo. Eu estou angustiado. Hoje eu não estou bem, pessoal. Estou meio down. Não estou legal. Não estou bacana. Não estou... Prefiro... Vamos cancelar essa reunião hoje, cara? Porque hoje eu não estou legal. Porque, como a gente falou das fases, os sentimentos, eles vão alterando todo dia da gente. E vocês sabem o que eu estou falando. Todo mundo aqui que está assistindo aqui está escutando, sabe disso, né? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade e acho que ser humano, né? Demonstrar o sentimento, valorizar o espaço que as pessoas estão tendo para poder falar, expor as suas ideias, seus sentimentos. Porque aí a gente consegue o engajamento, as pessoas se sentirem escutadas. Acho que isso vai ajudar muito as pessoas, né? E aqui, uma última reflexão só, que meu tempo exatamente acabou agora. Então, acho que para mim é o equilíbrio, né? É a palavra-chave para conseguir vencer os desafios dessa fase, né? Trabalhar online e lidar com as obrigações do lar, né? Por isso, não é busque, né? Não é uma recomendação, não é autoajuda isso daqui, mas é por isso é... Eu acho que tem que ter seus momentos de relaxamento e tem que ter momentos de foco. Você não precisa estar o tempo inteiro preocupado e relaxado Como você não precisa estar o tempo inteiro focado e sobre pressão. Acho que tudo bem, mudou a rotina, mudou o dia a dia, mudou a nossa vida completamente. Então, puxa, acho que tudo bem. Aqui essa foto, ela retrata muito. A esposa está com a filha no colo trabalhando e botando foco e o pai está fazendo almoço relaxado com o filho. E isso virou uma atividade deles. E está tudo bem. Tudo está tudo bem. Então, acho que é muito importante, assim. Acho que não existe uma resposta para essa pergunta que me fizeram. As pessoas estão mais engajadas, estressadas, estão mais comprometidas. Eu acho que as pessoas estão tudo muito, né? Elas estão mais estressadas, estão mais comprometidas, estão mais produtivas, né? Eu acho que está tudo. Não tem um ou. É e, né? Para mim, né? Então, acho que essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero ter ajudado um pouquinho com algumas dicas. E vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque está vindo. Ainda temos um caminho, uma jornada aí. Mesmo com muita vacina, com perspectiva, mas ainda estamos num caminho longe de ser resolvido isso. E a gente vai ter uma urgência. A gente vai ter um caminho. A gente vai ter um caminho longe de ser resolvido.